Olá, queridos e amados seres de luz, sejam muito bem-vindos ao canal Ser das Estrelas E a este novo programa, chamado Ciência e Consciência Eu sou Silvano Icó, do Ser das Estrelas Com meu conhecimento e pontos de vistas, guiarei vocês nesta jornada Cujo intuito é elucidar um pouco da experiência terrena que vivemos E por consequência, talvez, também auxiliá-los nos seus processos de expansão da consciência Não viso convencer ninguém a nada Apenas partilhar parte do mundo como eu vejo Assim como algumas reflexões que tive e tenho em meu próprio processo de expansão Acredito que, para um programa que busca falar sobre ciência Em um canal chamado Ser das Estrelas Nada seria melhor para começar com o pé direito Do que citando Carl Sagan Um renomado astrônomo do século passado Mestre em física e doutor em astronomia e astrofísica Autor de mais de 600 publicações científicas E escritor de diversos livros Em sua mais famosa frase, Carl Sagan nos diz O nitrogênio em nosso DNA O cálcio em nossos dentes O ferro em nosso sangue O carbono em nossas tortas de maçãs Foram feitos nos interiores de estrelas em colapso Somos todos poeira de estrelas Então, sob a ótica da nossa ciência moderna Nós iremos explicar um pouco do que ele quis dizer Ao fazer essa afirmação E refletir sobre como isso poderia nos auxiliar em nossos processos Primeiro, vamos nos contextualizar um pouco Para que tudo possa fazer sentido no final Nós, enquanto raça humana Somos criaturas curiosas E foi essa curiosidade Que nos permitiu descobrir tanto sobre o nosso mundo material Muito além, até mesmo Do que os nossos olhos são capazes de ver Tanto no micro, quanto no macro E até mesmo, além das cores que nossos olhos são capazes de enxergar Com o auxílio de equipamentos desenvolvidos a partir do conhecimento Adquirido ao longo de gerações e mais gerações da nossa espécie Pois há muitos milênios Já nos perguntamos sobre tudo Desde as mais distantes das estrelas Até o menor pedaço possível de qualquer coisa Que compõe este mundo material que vivemos E é sobre este último que iremos falar um pouco sobre Primeiro, para depois voltarmos a falar das estrelas No lugar que hoje Muitos de nós conhecemos como o berço da cultura ocidental A Grécia Antiga Haviam muitos pensadores Também conhecidos como filósofos E, entre muitas coisas Que eles se questionavam Estavam Até que ponto é possível dividir qualquer coisa Será que existem pedaços e indivisíveis Que funcionem como blocos universais de construção do nosso mundo E se esses blocos existirem De que eles seriam feitos Qual seria a sua composição Esses questionamentos Nos levaram ao conceito do átomo Que, por definição Significa Não divisível Esse conceito inicial do átomo Também deu início Precariamente Ao que viria a se tornar muito mais tarde A nossa tabela periódica Também Muito tempo mais tarde Já alguns séculos atrás Outros pensadores da época em questão Já chamados então de cientistas Começaram a estudar o átomo E sua estrutura E descobriram que o átomo No final das contas Era sim divisível Pois era composto de partículas Porém Ainda assim Eram os blocos fundamentais De construção do nosso mundo Pois a quantidade dessas partículas Em cada átomo Era o que determinava a sua identidade O seu elemento E por isso Ele manteve o nome Pelo conceito total da ideia E não pelo seu significado O mais simples de todos os elementos É o hidrogênio Que foi praticamente Todo formado Pouco tempo depois Do nosso universo material Ter se originado Há mais de 13 bilhões de anos O hidrogênio Que é uma parte da composição Da nossa água Tão fundamental à vida Também está presente Nas estrelas Como fonte inicial De combustível Para o processo Que cria Os próximos elementos Que compõem o nosso mundo Esse processo Chamado de fusão Utiliza o hidrogênio Para transformá-lo Em elementos mais complexos Ao longo da vida da estrela Esse processo Libera muita energia Na forma de calor Luz e radiação E é dessa forma Que o nosso sol Nos ilumina E nos aquece Esse processo Ocorre ao longo De milhões Ou bilhões de anos A depender Do tamanho da estrela E só é interrompido Porque após a estrela Começar a produzir ferro O vigésimo sexto elemento Ela passa a gastar Mais energia No processo de fusão Do que a energia Que o processo libera Levando então A estrela ao colapso Nesse estágio De colapso As estrelas maiores Podem causar Uma explosão colossal Conhecida como Supernova E nessa explosão Os elementos Mais pesados Que o ferro São criados A partir da gigantesca Quantidade de energia Liberada E além disso Novas estrelas E planetas Também podem surgir A partir dessas Supernovas E esse conhecimento Nos mostra que No nível atômico Todo o nosso corpo Possui seus milhões Ou bilhões De anos E os átomos Que nos compõem Hoje em sua Esmagadora maioria Foram criados Por estrelas Ou pelo final Do ciclo de vida Delas O que faz de nós Seres das estrelas Então O que Carl Sagan Quis nos dizer Sobre sermos Poeira das estrelas Foi nesse sentido Pois a rocha A qual chamamos De planeta E que para muitos De nós É muito mais Que isso Nossa querida Mãe Gaia Foi formada A partir de todos Esses elementos Que as estrelas Formaram E se aglomeraram Até Gerar O nosso planeta Tão variado Em recursos E aparentemente Para nós Tão único Em condições De abrigar A vida biológica Sagan Também trouxe Questionamentos Reflexões Sobre as possibilidades Como Se não existe A vida fora da terra Então O universo É um grande Desperdício De espaço E também O que é mais Assustador A ideia De extraterrestres Em mundos Estranhos Ou a ideia De que Em todo este Imenso Nós estamos Sozinhos Essas Essas E diversas Outras Contribuições De Carl Sagan Para o nosso Mundo Nos mostram Ao meu ver Tanto a nossa Aparente Insignificância Em meio A um universo Tão vasto No qual O nosso planeta Mal poderia Ser comparado A um grão De areia Numa praia Quanto Paradoxalmente Ao fato De que mesmo Com Toda a nossa Tecnologia Atual E capacidade De ver Tão longe Ainda não Fomos capazes De encontrar A vida material Complexa Em qualquer Planeta Minimamente Semelhante Ao nosso Nos fazendo Também parecer De alguma Forma Importantes Apesar Da aparente Insignificância E Talvez Essa Seja a nossa Jornada Aqui neste Plano Terreno Transceder O nosso Ego Nos dois Extremos Entendermos Que somos Insignificantes Sobre o Ponto de vista De precisarmos Existir Para o Universo Mas Ainda assim Valiosos E verdadeiros Milagres Em um Universo De infinitas Possibilidades E aparentemente Inóspito Para além Deste Planeta Talvez Quando chegarmos Lá E entendermos Tudo isso Um novo Universo Cheio de Vida Possa se Descortinar Sob nossos Olhos E possamos Então Passar a Conviver Com nossos Outros Irmãos Estelares Enquanto Este dia Não Chega Vamos Aprendendo Pouco A pouco Nos Permitindo Sempre Redescobrir E Reaprender Pois Assim como Nosso Mundo Material Tudo Está em Processo De Mudança De Mudança E Transformação E Você O que Sabe Sobre O Assunto O Que Pensa Fique A Vontade Para Compartilhar O Seu Conhecimento E Os Seus Pontos De Vista Nos Nossos Comentários Esse Foi O Nosso Papo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado E Nos Veremos Em Breve Com Mais Ciência E Consciência Gratidão Gostou? Que Tal Saber O Que Mais Tem Disponível Para Você? Confere Na Legenda Aqui Abaixo Você Se Lembrou De Alguém Que Pode Gostar Deste Conteúdo? Aproveita E Já Compartilha Com Ela Sua Interação Ajuda O Nosso Canal A Crescer E Chegar A Mais Pessoas Curta Comenta E Compartilha Se Inscreve E Ativa O Sininho De Notificação Para Não Perder Nenhuma Novidade